André, tens o novo álbum, o terceiro álbum, o que é que nos podes dizer sobre o trabalho novo? É um álbum, acho eu que é um álbum mais direto e mais cru. Os temas principais do álbum, o que é que falas? Nos álbuns anteriores tinha tendência para falar de assuntos muito universais e muito, não sei explicar, quer dizer, este álbum é um bocadinho mais sobre coisas que acontecem no dia a dia e mais sobre atualidade e menos sobre humanidade e mais universais, não sei dizer de outra forma, acho que é mesmo isso. Mónica, também tens o teu álbum de estreia, o Start Stop, como é que é agora lançar esta solo, é assustador? O que é que te sentes em relação a isso? Temos um bocadinho mais despida do que nos Mesa, não é? Mas os Mesa não terminaram, nós estamos agora a fazer um novo disco. Este, este, olha, era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, queria lançar um disco e mostrar o outro lado da Mónica. E o que é que te inspiraste, tendo em conta que foi a primeira vez que estiveste sozinha, entre aspas, a compor o álbum? Muitas coisas. Eu costumo dizer que, às vezes um som, vou na rua, um som qualquer dá um mote para a composição, cores, tudo. Para quem não conhece ainda o teu trabalho agora a solo, quais é que são as grandes diferenças que tu podes explicar ao público em relação ao trabalho com os Mesa? Olha, isto é, o meu trabalho a solo é totalmente diferente. Para já sou eu que escrevo as letras e as músicas, portanto, distancia-se completamente do trabalho com o Mesa. Olha, é um disco mais feminino, eu acho, é um disco extremamente feminino, fui eu que escrevi. E os vossos álbuns, podemos dizer que se complementam? Musicalmente, acho que não. Acho que musicalmente são extremamente diferentes. Agora, nós tentamos foi fazer uma brincadeira, vá lá, fazer com que as capas se complementassem e depois também estamos a fazer uma digressão em conjunto. Mas musicalmente, acho que são mesmo muito diferentes. Acho que a Mónica é uma compositora nova, ninguém conhecia, mas acho que é muito interessante. Mas acho que é mesmo muito diferente de mim como compositora. Apesar de sermos os dois um bocadinho esquizofrénicos em termos de estilos, eu pelo menos acho que eu gosto tanto da música e escrevo de vários estilos. Mas acho que é muito diferente. Mas acho que no espetáculo que fazemos, que são os dois espetáculos seguidos, acho que faz algum sentido. O que é que o público pode esperar da digressão em conjunto? Eu acho que é uma noite interessante, porque a Mónica é uma novidade para toda a gente. Como performer não, mas as músicas da Mónica acho que funcionam muito bem ao vivo. As minhas novas, estou a testá-las, acho que também estão a funcionar bem. E acaba por ser um espetáculo interessante e... Não sei muito bem explicar, mas acho que é uma coisa... é bastante vivo. É artisticamente interessante, na minha opinião. Eu acho que isto parte muito do conceito. O conceito de ter dois espetáculos com a mesma banda de suporte é uma coisa inovadora. E o facto de se juntarem duas pessoas de meios artísticos ou de estilos, muitas vezes completamente diferentes, e juntar tudo isso, acho que faz falta cá. E essa é a magia e era o conceito que nós queríamos transportar para isso daí do Love Tour. E é o amor que nós queremos andar a espalhar. Espalhar amor. Para terminar, só queria que cada um de vocês dissesse qual é que é a música preferida do álbum. Talvez seja o Golden Days, da Mónica. Foi uma música que... acho que agora é o single, o novo single da Mónica. E eu, como produtor do disco, achei que estavam a faltar mais músicas ao piano. Mónica trabalha muito com eletrónica. E aquela música foi composta ao piano, de facto. E começou a ganhar vida, começou a ganhar muitas cores enquanto fomos produzindo a música. Olha, eu gosto do novo single dele, que é o Wait Another Day. E eu acho que está tudo, tudo, tudo o que o André tem de bom ali está naquele tema. E mostra, se calhar, um bocadinho da essência que ele tinha escondido até então. Olá, eu sou o André Indiana. Eu sou a Mónica Ferraz. Estamos com o My Way. Customiza a tua música.